Os seus olhos me acenam, provocam os meus, sugerindo uma dança. Estendo as minhas mãos, sutilmente ao seu lado, e te agarro apertado, ao som de um bolero, deslizo os meus braços, na tua cintura, e de rosto colado, nossos corpos molhados, fervem numa aventura. No intervalo da dança, te convido pra um drink, gentilmente aceita. Nossa sede é tão grande, tão real que embriaga, é a dose perfeita. Brindamos com beijos, suspiramos desejos, nossos gestos revelam. Queremos um ao outro, provar desse encanto, talvez uma aventura. Perdemos o juízo, num quarto de hotel, nos despimos dos segredos. Seduzindo as emoções, e no silêncio de um olhar, nossa aventura terminou. Perdemos o juízo, num quarto de hotel, nos despimos dos segredos. Seduzindo as emoções, e no silêncio de um olhar, nossa aventura terminou. Ao som de um bolero, deslizo os meus braços, na tua cintura, e de rosto colado, nossos corpos molhados, fervem numa aventura. Perdemos o juízo, num quarto de hotel, nos despimos dos segredos. Seduzindo as emoções, e no silêncio de um olhar, nossa aventura terminou.